... ... ... ... Se você não tem que falar sobre tanto maior, não vai entrar em casa. Diga-lhe que eu tenho pelos próprios meios para saber. É que todo ano na data de hoje, queria tentar entregar a ideia de novo, pelo seu libertário. Não, não é? Posso ver o seu nome, é? Sim, mas eu posso ver o seu nome, sim. Mas eu posso ver o meu nome. Mas eu posso ver o meu nome? Ele já voltou de Berlim. Está junto com o líder do partido, mas eu não... Ninguém pode fazer o meu nome. Não me importará o seu pai. Porque não. O seu pai é muito austríaco. Mas se ele estiver, ele deve ser aviomãe. E quem pensa assim não gosta muito de quem não pensa assim. E vocês estão preparando uma invasão? Não, não. Vamos ver. Não se preocupe o nome. Sabia que eu estou comemorando a cultura. Eu sei. Eu não me preocupe com ele. Eu só me preocupo com a filha ali. Que Deus! Quantos anos você tem? Se você tem algum momento. Espero, meu bem, ao amor do sal, Pra continuar o jogo. Em nome do meu bem, esperamos só, Pra te atender um pouco do jogo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL